Hoje, domingo, dia 16, nós estamos saindo pra ir na Avenida Paulista, região da Paulista ali, fazer um rascunho, fazer um trabalho de pintura, olho sobre tela e hoje vai ser nossa primeira gravação. Hoje, meu tema é urbano, então eu vou fazer um trabalho que geralmente eu faço menos, porque eu faço mais em parques, em sítios, trabalho natural, litoral, e hoje eu vou provavelmente na Paulista, na proximidade da Paulista ali, então o tema vai ser urbano. Nós estamos aqui já na Marquete de São Vicente, próximo já da Paulista, faltam mais ou menos uns oito quilômetros, mais ou menos, mas quer dizer, nós vamos pra Paulista, o objetivo é a Paulista, mas não quer dizer que nós vamos fazer um trabalho lá na Paulista, mas é bem próximo da Paulista. Aqui já estamos bem mais próximo da Paulista, aqui na Praça 14 Bis, já bem próximo da Paulista. Já viu algum quadro aí ou não? Aqui tem vários, são vários temas, aqui tem um tema bom, amedecendo também. Às vezes eu chego no local assim, demora um pouquinho pra achar o tema, mas é, logo logo já vou ver o tema, que tem vários temas bons. A partir do momento que a gente começa a pintar e já parece vários, é incrível, mas o primeiro, às vezes, a gente fica assim, meio balanceado. A finalidade era vir aqui pro centro, né, Paulista, já até passei da Paulista, encontrei essa praça aqui, a Praça Alexandre Gusmão, tem uma paisagem muito bonita, eu vou ficar por aqui mesmo. Eu vou fazer o esboço, daqui a pouco vocês vão me acompanhar no esboço. Eu fiz um visorzinho aqui ó, pra ajudar, a pessoa pode tá fazendo um ângulo, ela vai pintar, ó. Só que a partir do momento que procurou o ângulo, vai deixar sempre no mesmo local, se precisar, deixou lá, voltou no mesmo local, olha novamente. Eu vou projetar aqui as linhas do visor, porque pra mim tem uma base. Então pra quem vai desenhar, assim, do natural, é sempre bom levar um visor, porque pode tá fazendo essa separaçãozinha aqui, copia mais ou menos o visor aqui, vai lá, projeta o visor, só que depois, copiar e projetar o visor, voltou no mesmo local, porque senão sai errado, né, então volta sempre no mesmo local. Vou mostrar, agora eu apago as linhas de auxílio, foram linhas de auxílio, ó, no desenho, só pra ficar proporcional os elementos que tão no conjunto aqui da tela. Ele tá fora, mas eu vou colocar aqui. Eu já fiz o esboço a lápis aqui, já sei mais ou menos onde tá os elementos, eu vou identificar melhor com uma tinta com escuro aqui, ó. Eu vou deixar o desenho pronto pra na próxima, no próximo vídeo, eu dar sequência. Porque o quadro vai ser feito em de duas a três sequências, que não dá pra fazer tudo no mesmo dia. Então eu vou primeiro fazer aqui o meu esboço, né, deixar ele bem caracterizadinho. Pra na próxima aula, nesse mesmo horário, nós estaremos aqui pintando. A arte está em tudo o que há e assim, só não será se o artista não lapidar. Está no sentimento, está no fragmento, está no sentimento. Então é, é isso aí, é uma marcação. Depois eu vou dar os focos de cores, verdes, verdes, amarelos. Fazer o melhor pra conseguir, vou ver, vou tentar aí. É o peixe, é o peixe barato, que estão vendendo. É o peixe, é o peixe, é o peixe, é o peixe, na contracultura e na contramão do capital. Anônimo seguindo no avesso do avesso do comercial. Vou deixar bem caracterizado. Depois é só chegar e já ser os locais da... E com a tinta, porque eu estou deixando bem caracterizado. Só não será se o artista não lapidar. Está no sentimento. A sombra marcada, depois o sol vai embora. Se eu não marcar, a gente até foi embora. Eu falei aula, mas não é aula. Ele tanto habituado à aula, falei aula agora. O meu trabalho é um trabalho de sequência, eu vou vir três vezes. Então eu comecei com o desenho aqui, com o grafite, como vocês viram. E agora eu estou deixando ele mais caracterizado. Para na próxima vinda, eu dar sequência ao trabalho aí. Beleza? Então vamos. Então pessoal, hoje o meu objetivo aqui foi fazer esses bolsos aqui bem definidos. Ver o ambiente da praça, a atmosfera. A primeira etapa aqui está acabada. Vocês vão ver lá no meu canal. Na próxima vez que eu vier, aí eu já venho para pintar. Eu vou pintar esse desenho. É um desenho, deixei algumas coisas marcadas com luz e sombra. Para ficar mais fácil. Então, até mais. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho